Salve, salve, molecada! Geração Gamer chegando com mais um experimento pro canal e vocês curtiram demais no FIFA 22 o É possível meter um gol de tiro de meta, tá bom? Então aqui estamos no PES 2021 pra tentarmos o mesmo feito. E a galera já comenta muitas tentativas aí no meu Instagram de possíveis experimentos novos. E se você tiver outro, comente aí também que a gente pode sim, senhor, fazer. Aqui no PES 2021 o feito é o seguinte, pegar a bola num tiro de meta e bater direta pro gol do adversário. Tentando fazer o gol sem que ela toque em ninguém. Tem que ser um chute muito forte, a gente vai usar várias artimanhas pra isso. Mas antes de qualquer coisa, eu já peço a você que exploda o botão do like. Deixa o like aí pra impulsionar esse experimento. Se inscreve no canal caso seja novo por aqui. Me siga no Instagram e, mano, Geração Gamer 2, o nosso canal secundário. Já tá rolando muitas séries de foot virtual por lá. Mas em breve teremos séries exclusivas de rumo ao estrelato. Então, já se inscreve também. Não queremos perder tempo nenhum nesse experimento. Já vamos direto para as nossas artimanhas darem pelo menos um pouco mais de possibilidade. Menu reeditar do PES 2021, estamos aí com o Corinthians com o nosso personagem carismático do gol, o Cassião Queixão de Aço. Habilidades dele são muito boas pra goleiro, 78 de overall e tudo mais. Mas pro feito acontecer, teremos que deixar a força do chute em 99, que é o máximo. Finalização também aumentamos muito e sabemos muito bem que provavelmente o tiro de meta só pode ser cobrado no botão de passe e não no botão de chute. Então, para tal feito, já vamos aumentar ao máximo o afastamento de bola do goleiro. Como vocês podem ver, coloquei já com dois controles. Estou controlando tanto o time do Corinthians quanto o time do Volta Redonda. E a primeira coisa a fazer, cara, é dar um tiro de meta aí pra gente cobrar com o Cássio, é claro. Mas vamos bater primeiro no automático, carregando ela ao máximo. A bola vem longe. Vem longe, cara, mas deu pra ver aí que vai ser difícil passar com tantos jogadores em campo. Então, vamos lá, não tem o que fazer. Bora expulsar todo mundo do máximo necessário, do máximo possível, se permite quatro de cada lado. E o primeiro vai ser o atacante João Vitor. Depois a gente coloca todos os jogadores do Volta Redonda no ataque pra não ter nenhum na defesa e atrapalhar. Mas bora expulsando aí o primeiro jogador. Só podemos expulsar mais dois do time deles. Segundo cartão amarelo e rua pra você. E tá aí o terceiro jogador tomando o terceiro vermelho. O clima vai ficar pesado nesse jogo, moleque. Roger Guedes é o primeiro expulso do Corinthians e tá querendo bater até no árbitro, cara. Juliano tomando o cartão vermelho diretaço ali por essa entrada criminosa. Rony, 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 o terceiro do Corinthians foi pra rua. Quatro expulsos do Corinthians. E vamos então começar pra valer o nosso experimento tentando fazer o gol de tiro de meta. Mas antes disso, bora colocar todos os jogadores do Volta Redonda no ataque e todos os jogadores do Corinthians na defesa. Pra que aquele setor lá na frente não tenha nenhum jogador. Somente o goleiro do Volta Redonda. E prontinho, mano. Olha como ficou. Volta Redonda todo no ataque, no caso, no nosso campo de defesa do Corinthians. E o Corinthians todo na retranca. Somente o chutão do Cássio vai pegar o goleiro, cara. Vai ficar tudo aberto. E é isso. Vocês podem ver o que aconteceu. Além de tudo isso, vamos colocar o Corinthians, ó, com a setinha totalmente pra baixo. Pra ser um time muito defensivo. E bora colocar o Volta Redonda ao inverso disso. Vamos ver se eu consigo acertar lá no goleiro. Vamos, goleiro. Vamos, goleiro. Não dá, véi. Ela não chega até ele. Chega só dos jogadores de linha. Ah, chegou. Chegou, mano. Então vem, goleiro. Então vem. Vem, vem, vem. Corre, corre, corre. A gente tem um certo tempo pra bater o tiro de meta com o Cássio. Senão ele bate automático. Vamos bater agora. Mano, eu apertei errado. Vamos trazer ele o máximo antes que o Cássio bate no automático. Agora. Enche a barra até no talo. Vai, vai. Tira a seta. Sai daí. Sai daí, retardado. Sai daí, cara. Sai daí, sai. Não dá, mano. Não dá. A gente tá com a seta nele. Mas ele vem na bola ainda. Mas, cara. Eu acho que essa bola tinha força, sim, senhor, pra chegar lá no gol deles. Agora, moleque. É no manual. No manual. Olha lá, moleque. No manual a bola vem forte pra caramba. Só que subiu muito, cara. A gente vai ter que colocar habilidades especiais pro Cássio. A bola vai entrar no gol. Vai, vai. Parou ali, malandro. E o cara do Corinthians chegou. Mas deu pra perceber que ele demorou bem mais tempo. Vamos lá de novo. Qualquer coisa, a gente vai ter que meter uma habilidade especial de chute de longe pro goleiro Cássio. Vamos aqui, ó. Acerta um pouquinho. E vai. E vai. Segurando pra frente. R2 pro manual. L2 pro manual. A bola tá indo muito mais forte. Ela tá indo muito mais forte. Vai, 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 vai. Parou, mano. Parou, cara. Pelo amor de Deus, véi. Segurando no manual pra frente. Vai, bola, vai, bola, vai, bola. A direção tá corretíssima, cara. Corretíssima. Ela vai entrar. Ela vai. Ela para ali. Não entra. Incrível, véi. Incrível isso. Solta por retada. A bola vem forte. Vem muito forte. Vai fazer o gol. Vai fazer o gol. Vai fazer. Vai, 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 vai. Ela não vai, mano. Ela não vai, cara. Inacreditável. Parou ali perto. Mas eu acho que de uma área na outra a gente vai conseguir sim, senhoras e senhores. Temos o chute longe. A gente vai ter essa habilidade a partir de agora. Precisão à distância também, cara. Muito fundamental. E o chute folha seca, que permite chutes com efeito que quicam de forma imprevisível na frente do goleiro. Eu acho que esse chute, cara, essa folha seca, não vai deixar a bola ir tão alto. E o que nos deixa ir com mais velocidade. Então vamos ativar ela. Vamos chutar também com peito de pé. Pode ser uma boa chute ascendente, que permite chutes que começam com trajetória baixa e decolam repentinamente. Ah, arremesso longo de goleiro. Tu tá maluco, mano. Então tá lá, manos. Todo mundo, quatro expulsos de cada lado. Os jogadores do Manaus, que é o nosso adversário de agora, estão todos no ataque. E o do Corinthians todos na defesa. Bora buscar mais um ali. Vai, 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 cara. Vamos bater rápido, Cássio. Bate que o goleiro já tá voltando. Ele volta muito rápido. Pra voltar é rápido, né? Agora pra atacar, pelo amor de Deus. O tiro de meta aí do Cássio sai, mano. Do mesmo jeito. Simulei uma falta com o jogador do Manaus. Pra bola ficar dentro da grande área. E o Cássio ir na cobrança. Trouxe o goleiro aqui. Vamos lá, Cássio. Agora vai, mano. Agora vai. Vai, vai. De uma área na outra. A bola vem forte, vem forte, vem forte. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Entrou! E ele deu o quê? Ele vai dar o quê? Ele não dá o gol, moleque! Ele não dá o gol! Esse juiz, ele não marca gol, cara. Você batendo lá de uma área na outra. Uma suposta falta. É, mano. Uma suposta falta ali. Ele não deu. Ele simplesmente anulou. Vamos lá de novo. Não vai me complicar aqui junto com a galera, hein? Caprichou, Cássio soltou a pancada. Ela vai na direção do gol. Ela vai certinho, certinho. Vai entrar. Entrou! Lá na rede. E ele anula. Ele anula o gol do Cássio. Tô entendendo tudo. Ele entende que não é uma falta normal. É uma falta de dois toques. É isso mesmo. É uma falta de dois toques. A gente tem que, então, fazer uma falta normal e não uma simulação ali que a gente tava fazendo. Vamos, vai. Vai, 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 cara. Dá o sarrapo. Quebrou. Não expulsa. Não expulsa. Não expulsa. Amarelo. Amarelo. A gente vai ter essa chance. Não é falta agora. Aliás, não é com dois toques. É toque direto. Toque único. Então, mira. Então, acerta. Então, acerta. Cássio. A bola vem retinha, certinha. Daquele jeitinho que a gente gosta. Eu quero ver. Agora ele deu o gol. Agora ele deu o gol do Cássio. Então, tá lá, mano. Tá mais do que explicado. Ele não tava dando gol porque uma simulação de falta do jogador adversário é tida como dois toques. E a gente tava batendo em um único. O Cássio agora bateu e ele fez o gol. Tá lá dentro, molecada. Esse foi mais um experimento do Geração Gamer. A gente provou que é, sim, possível fazer gol de uma área a outra. E também, quando é simulação dois toques, o juiz não dá o gol. E essa última aí a gente bateu um pouco fora da grande área. Mas se fosse dentro, era anotado o gol, né, mano. Era dado o gol do Cássio. Esse foi mais um experimento incrível, mano. Incrível do Geração Gamer. Deixa muito like se vocês curtiram. Tamo juntoço. E até a próxima gra... Mano, gastei mais de duas horas gravando isso. Ajuda aí. Deixa o like. Tamo junto.